Eu quero ser lembrada com uma mulher forte e guerreira que nunca mediu esforços para ajudar o povo da nossa cidade. Mesmo quando eu estava cursada de tanta dificuldade, de tantos obstáculos, eu dizia para mim mesma, eu vou conseguir, eu vou conseguir entregar essa obra, eu vou conseguir realizar essa ação, eu vou conseguir valorizar os professores e fazer mais pela nossa educação. Eu vou conseguir reformar essa escola, eu sempre repetia para mim mesma, eu vou conseguir. Porque eu quero que Pedro Velho lembre de mim como uma gestora que nunca me deu esforços para fazer tudo aquilo que estava sem alcance.